E como eu já fiz o vídeo, querem destruir a sua magia interna, a sua capacidade, ou seja, vai, se eu não gosto da palavra magia, sua capacidade de transformação, eles querem destruir essa capacidade de transformação, mas por onde eles trabalham na questão emocional? Já falei que não seja tolo de imaginar que as coisas são acidentais à sua volta. O mais importante não é obter o que se deseja, mas sim uma busca pelo objeto desejado. O discurso consumista se utiliza da insatisfação emocional do indivíduo para dominá-lo. Olá, meu nome é Carlos e você está no canal HP Que é Natural. Existe, na minha concepção, uma ligação emocional que, de certa forma, escraviza as pessoas que estão à nossa volta. De certa maneira, eu acredito que seja imperceptível para a maioria das pessoas. Em partes, porque as pessoas querem realmente estar inconscientes. Elas não querem, de certa maneira, enxergar a realidade. Não há essa realidade visível aos nossos olhos. Elas não querem ver uma realidade que irá provocar uma mudança, uma transformação. E aí é que está. Se você parar para pensar, a melhor fonte de alteração da sua realidade é quando você enfrenta essa parte emocional que te cativa. E responde perguntas do por que isso mexe comigo. Por que isso movimenta a minha atenção. Existem aspectos belos dentro de você que nem mesmo você pega e consegue, vamos dizer assim, aceitar. Quando a gente diz soltar, a gente fala aceitar. E o contrário de aceitar é rejeitar. A rejeição de si mesmo. A rejeição das suas próprias tendências. Das suas próprias capacidades. Como eu diria em um vídeo passado, as tendências das suas propensões. Sim, nós temos propensões e temos talentos. Mas parece que há um conceito na sociedade, na mídia ou nas nossas conversas entre as pessoas. De que nos igualiza, nos torna uns iguais aos outros. É como se nos tornasse normal. Aquilo que a gente fala de normose. Que, na verdade, se você parar para pensar, você que me acompanha, entende que há dentro de você um desejo de mudança. Há um desejo intenso de alterar a realidade. Isso é porque existe dentro de você uma função natural, mágica dentro de você. E como eu já fiz o vídeo, querem destruir a sua magia interna. Sua capacidade, ou seja, vai, se eu não gosto da palavra magia. Sua capacidade de transformação. Eles querem destruir essa capacidade de transformação. Mas por onde eles trabalham na questão emocional. Já falei que não seja tolo de imaginar que as coisas são acidentais à sua volta. Elas são, de certa maneira, bem treinadas. Ou, digamos assim, bem dirigidas por algumas mentes. Que querem manter uma realidade consumista. Eles não querem que você conheça, por exemplo, filosofias como o minimalismo. Como as palavras, algumas palavras são tão difíceis para você entender. Independência financeira. Deixar de ter medo da morte. Algumas das escravidões da sociedade, eu já trabalhei aqui no canal em alguns vídeos. Vocês sabem disso, vocês que me acompanham. Então, eu tento sempre estender o assunto, para dilatar nossas consciências. Mas, hoje, eu queria chamar a atenção para você do ponto em que a gente é escravizado. Há uma ligação emocional coletiva. Por exemplo, quando eu coloco uma mulher nas exposições de carro. Tem muitas modelos que ficam ali, bem vestidas, ali encostadas naqueles carros. Como se estivesse apresentando o carro. Ela abre a porta do carro para as pessoas. Então, são mulheres lindas que estão ali, trabalhando, ganhando dinheiro. Mas, por que esta associação emocional com o sexo feminino? Então, a gente vai ver essas estruturas hoje, como eu já falei. Por que em um posto de gasolina, a mulher usa calça de cóton preta. E os frentistas masculinos não utilizam a mesma roupa. Então, há um apelativo instigado na sociedade consumista. Que nós não percebemos. Que existem tendências coletivas. Por exemplo, tendências coletivas masculinas. Você já captou do que eu estou falando. Existem tendências femininas também. Que são facilmente capturadas. Através de um jogo emocional que existe na mídia. E hoje, a mídia se impregnou em nossas conversas. Então, a gente vê pessoas completamente dominadas. Cooptadas por esses assuntos. Por exemplo, matéria. Muitas vezes as pessoas só falam de matéria, de dinheiro, de ganhos. Numa conversa, a pessoa logo pergunta, o que você faz? Vamos ser realistas? O que te interessa o que o outro faz? O que te interessa o outro saber o que você faz? É uma conversa que já se estendeu de uma mente que estava em uma mídia para dentro de você. E você se tornou um replicante. Um ser que replica a mesma ideologia. As mesmas falas. E você passa a ser um escravo do próprio sistema. Por vontade própria. Porque no começo, fica difícil eu te induzir. Mas depois que você entrou na sistemática inteira, fica fácil você passar aquela mensagem para frente. E nós fazemos isso sem perceber. Às vezes, no meio de uma conversa, eu mesmo estou conversando. E quando eu vejo, eu falo... Hum... Olha... Estou de novo aqui falando a mesma coisa. Então, deixa eu mudar essa minha estratégia. Deixa eu mudar um pouco essa minha ideia de falar com as outras pessoas sobre dessa maneira. Eu vou puxar a conversa para esse outro lado. E é assim que a gente deve fazer. A gente deve estar sempre atento emocionalmente se nós estamos realmente trabalhando para o quê? Exatamente para uma ideia inovadora. Uma ideia que traga uma independência para você. Uma independência, digamos, econômica. Uma independência que traga uma vida mais feliz e com uma vida com menos medo. Eu acredito que se você elevar seu estado de consciência, isso seja possível. Serenidade profunda a você. Desejo para você um bom dia. E aqui você sabe que sempre vai encontrar um vídeo ou um bate-papo cabeça. Pelo menos é o que a gente tenta. Eu me torno você. E aí E aí Obrigado.